Música Me chamo Bruno Costa, sou conhecido pela Rua Comobino, faço parte de dois coletivos, RPC e Bopa Rua. Estou no corre desde 2013, mas o desenho está na veia desde os 5 já. Música Faço meus corres no final de semana ou nas horas vagas, tento conciliar para ter essa segunda renda, que é o grafite. Eu me segurei, na verdade, passei um ano desempregado vivendo só do grafite. Se não fosse tão caro o material em Belém, acho que daria para viver muito mais. Música Cara, geralmente o rolê é na periferia, que para mim é um melhor. A gente não faz de qualquer jeito, a gente sempre tem que pedir, a gente pede a permissão, é permitido, a gente vai. Faz o processo no final, fica todo mundo feliz. Música A gente pede a molecada para mostrar que o grafite também é social, ele é educação, ele resgata. O grafite é arte, né cara? Ele é vida para mim. Eu acho que é isso, a gente tem que ser resistência mesmo, mostrar que é ao contrário do que pensa. Música Acredito que o grafite lhe traz outra cara para a cidade sim, cara. A gente tem até a filmagem de quando eu cheguei, o muro estava acabado, de como a gente deixou ele agora na saída, deu vida para ele que realmente ele estava precisando. Bom, então eu acho que sim, é um presente para Belém e realmente lhe traz um grande impacto. Música Realização Roma News, o DNA da notícia. Apoio, vale, valorizar a cultura de Belém é fortalecer nossas raízes.